Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Presta bastante atenção nessa palavra hoje, porque Deus pode falar ao seu coração. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a astúcia. As mãos dos diligentes dominará, mas os enganadores são tributários. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na verdade, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então, Salomão está orientando as nossas vidas com respeito à nossa vida circular. O preguiçoso não assa sua caça. Por quê? Porque ele não procura. O preguiçoso não vive uma vida digna, porque ele não procura trabalho. O trabalho dignifica o ser humano. O trabalho dignifica as pessoas. Mas o preguiçoso não procura. Então, nenhum agravo sobrevirá ao justo. Quando você faz justiça, não vem agravo sobre você, porque você vive uma vida justa. Você vive uma vida sincera diante de Deus. Então, o homem avisado, ele encobre o conhecimento. O homem que tem a sabedoria, ele está sempre se dando bem. Ele está sempre vivendo em paz, em tranquilidade. Então, acontece o quê? Nós precisamos estar dando ouvido à palavra de Deus. Precisamos estar firme na palavra de Deus. Uma boa palavra, ela alegra o coração. O justo, ele é um guia para o seu companheiro. Quando você tem uma boa palavra, quando você é uma pessoa sábia, você consegue guiar você e você consegue guiar outras pessoas também. Então, meu amigo, vamos ler, ouvir e estudar a palavra de Deus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.